DJ Loucar Beat Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha DJ Loucar Beat Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? DJ Lucas Beat Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha DJ Lucas Beat Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você é sua amiguinha, quer subir na minha mochinha Você é sua amiguinha, quer subir na minha mochinha Gigi, boca grita